Bom, antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês algumas coisas. Primeiramente, né, sei que isso é chato, mas se você não é inscrito, já se inscreve no canal e não se esquece de ativar aquele sininho, beleza? Deixe seu like já de começo, beleza? E é o seguinte, se você, por algum acaso, não passou no vídeo zumbi block que eu gravei semana passada, ou no vídeo anterior, que saiu, acho que, terça, acho que foi terça que saiu, por favor, passe lá e dê uma olhada, beleza? E já deixa o like lá também, ok? O que é que eu quero falar nesse início? Se vocês realmente quiserem que a série de mini world e a série de zumbi block continue, deixem, por favor, galera, pelo menos 10 likes. Uma meta de 10 likes para vocês poderem bater, porque, olha, eu sendo sincero, estou me sentindo muito desmotivado para continuar gravando, ok? Eu tenho muito vídeo aqui gravado, vídeo bom para me poder editar, só que não tem como eu postar, eu posto, mas ninguém vê, entende? Então, por favor, deixe seu like, tá? E pelo menos 10 likes vai ser a meta daqui para frente para eu poder me sentir motivado a continuar gravando os vídeos para vocês, beleza? Então, bora para o vídeo. E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que eu falo, é o David Vlogmer. E bem, pessoal, dessa vez eu estarei aqui trazendo para vocês mais um tutorial aqui de mini world, ok, pessoal? E bem, o que é que eu quero trazer para vocês hoje? Tutorial básico, tutorial de uma forma muito, mas muito básica. Eu cacei que cacei tutorial dela no YouTube, na internet, e não achei. Então, eu tentei fazer a minha própria, que é uma farm de madeira. Detalhe que essa farm aqui, ela serve tanto para muda de madeira poebb, madeira de nós, frutífera e vermelha. É, querendo ou não, uma das primeiras árvores que você tem que tentar plantar aqui, por padrão, tenta ser a frutífera, tá? Ó, madeira vermelha. A de nós. Ok. Caso vocês não tenham percebido, aqui tem um sistema que detecta quando uma folha bate aqui. E também tem esse botão aqui para o caso daquele sistema ali não funcionar, beleza? Essa farm aqui, ela tem dois níveis, que esse é o primeiro nível, que no caso a madeira e as folhas vêm para frente. E eu estou trabalhando no segundo nível, que vai ser, quando elas chegarem até um certo ponto aqui, ter uma parede que vai empurrar as folhas para frente, para poder chegar a mais uma leva de folhas aqui. Porém, isso vai demorar um pouquinho. E essa farm aqui, no caso de vez em quando, se vocês verem que estão indo muita folha, vocês têm que vir e dar uma quebrada nas folhas e já pegar a muda, porque essas árvores no Mini World, elas não quebram a folha quando você meio que empurra o tron, entendeu? Ou seja, você tem que vir e quebrar elas manualmente. A vantagem dessa farm é que você pega a folha propriamente com a tesoura. Se no caso você for usar as folhas das árvores para fazer alguma decoração do tipo, você já pode vir e cortar. Mas agora sem as enrolações, bora para o tutorial. Antes da gente começar a fazê-la, deixa eu explicar alguma coisa para vocês, ó. Existem, se não me engano, sete tipos de árvores no jogo, tá? Aqui no caso é a de frutífera, lariço, madeira popular, rabento de pêssego. Não, não é rabento, não, é rebento. Meu Deus, eu estou com um rabo na cara, velho. E rebento o gem. Essa árvore aqui em específico, ela não pode ser plantada aqui na Terra. Ela só pode ser plantada no planeta Horas, que é um planeta que você só vai após você conseguir pegar um foguete e ir para ele. Então aqui na Terra, no caso, você vai encontrar esses seis tipos de árvores aqui. Aquela nossa farm lá, ela planta essa daqui, essa, essa e aquela lá de trás. Então, primeiramente, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai plantar uma árvore dessa. Para quem não sabe, no Mini World você se planta uma árvore assim, ó. Pegando uma pá de pedra para cima, você chega no chão, clica com o botão direito do mouse e planta a árvore. Aí esse cocô aqui, que o nome é fertilizante, mas dá para ver claramente que isso aqui é um troço de bosta. Aí você cresce a árvore, ok? É exatamente essa árvore aqui, que é a árvore pequena, que a gente vai utilizar para fazer aquela farm de lá. Basicamente, para a gente poder fazer essa farm, a gente vai utilizar esse puxar e empurrar. É um braço robótico que vai puxar e empurrar o bloco. Vai precisar da linha azul ou a vermelha, não vai fazer diferença aqui. Vai utilizar um fortalecimento de energia, que nada mais é do que um repetidor. Vai utilizar bloco qualquer, né, que você vai utilizar para construir. Vai precisar utilizar o cristal negro, que é um cristal que de jeito nenhum, nenhum braço, nem esse, nem o braço que só puxa vai mover ele. E madeira frutífera, não precisa ser frutífera, pode ser tanto a frutífera como a de larico, a branca, a madeira vermelha, tanto faz. Mas detalhe, tem que ser essa madeira aqui, que é a madeira bruta, beleza? Não pode ser a tapa. Vai precisar usar esse cubo de sensor, no caso ele não vai precisar dar grama, né, porque a gente já plantou árvore. Para começar a fazer essa farm, você vai escolher um dos lados dela e vai puxar, puxar quatro blocos. Exatamente aqui no quarto bloco, você vai puxar dois a três blocos para cá e de dois a três blocos para cá. Em cima desses cinco blocos, você vai colocar esses puxar e empurrar blocos aqui, ok? Só que eles você vai colocar em uma fileira de dez. Precisa ser dessa altura? Não necessariamente. Porém, tem chance de uma dessas árvores aí vir grande. Então é bom ter sempre um tanto a mais de pistão para poder empurrar a árvore para frente. Agora que está o segredo. Exatamente aqui na frente desses pistões aqui, você vai ter que colocar a madeira bruta. Não importa o jeito que ela ficar, se ela vai ficar torta, se ela vai ficar tudo descambaiada. O que importa é que aqui tem que ser a madeira bruta, não pode ser a tábua, porque senão não dá certo. Blocos colocados. Aí agora o que você vai fazer? Vai puxar um pouco, quatro blocos sem pulos lá, ó. No quinto bloco a gente coloca essa parada aqui. Agora o que você vai fazer? Atrás de cada um desses pistões, se não me engano, a árvore que chega alto é a de madeira vermelha, entendeu? Então eu estou fazendo ela maior, mas por causa da árvore de madeira vermelha. Ok, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui o repetidor e vai testar ele para ver se ele está pegando. Para testar ele é muito fácil, vocês pegam aí uma tocha ou uma alavanca e vejam se todos estão acionando. Todos estão acionando? Então, beleza. Então, esse repetidor não pode sair daqui. Agora o que a gente vai fazer? Vou fazer um caminho de fios aqui, até chegar mais ou menos aqui no meio, que é onde eu vou ficar. Mais ou menos aqui. E vou colocar aqui, assim, ó. Aí aqui dentro, vou colocar um botão. De preferência, vou colocar um botão de pedra, que os mobs não conseguem ativá-lo. Aí agora, o que você vai fazer? Exatamente no meio, nesse miolinho aqui, ó. No último bloco aqui, que é o bloco que não tem os pistões com a madeira, você vai colocar esse cubo aqui. Por quê? Resumindo, com esse bloco aqui, quanto mais baixo o bloco for, menor vai ser a árvore. Se o bloco estiver aqui, o máximo de tamanho que ela vai chegar é esse. Agora, com o bloco estando maior, é possível que não essa, mas a vermelha, cresça maior. Aí agora, basicamente, você circula tudo de bloco. Se vocês quiserem que eu traga um tutorial da segunda parte, que é a que vai fazer a árvore vir para frente, para poder chegar mais madeira, é só dizer aí nos comentários. Agora, o que eu vou recomendar vocês fazerem também, obviamente, que vai ajudar vocês a também não se ferrarem aqui dentro. Se vocês, porventura, forem utilizar essa farm durante a noite, dei um jeito de iluminar ela. É meio óbvio até o porquê, né? Porque, sendo sincero, eu não ficaria nada feliz de estar tentando farmar aqui uma quantidade excessiva de madeira. E do nada, chega um ovo atrás de mim e explode. Vou pôr umas lâmpadas aqui, mais ou menos. Exatamente aqui nesse ponto onde ela está, já farmaria bastante madeira. Só que o recomendado, para essa farm dar certo, é ela ser plantada aqui, ó, no terceiro bloco. Aqui vocês plantam e fazem ela crescer. Aí, ó, cresceu. Aí ela vai para frente aí, ó. Agora, a gente vai fazer um sistema que vai detectar quando aqui tiver alguma folha. Tá vendo essa segunda folha aqui de baixo? Você vai puxar, você vai colocar um bloco na frente dela e vai colocar esse bloco que observa. Aí, atrás dele, você vai passar uma fiação azul que vai ter que entrar por debaixo da terra. E essa fiação vai ter que se encontrar com essa fiação daqui, ó. Vou até mover esse repetidor para frente, que a gente vai ter que encontrar essa linha azul. Vai ter que conectar ali, ó. Então, vamos lá. Recomendo também até certo ponto aí vocês colocar um repetidor, tá? Para poder mandar a carga. Agora, para testar, é só ver. Fazer assim, ó. Viu? Funcionou todos, está funcionando beleza. Esse é o sistema. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar as árvores e vou plantar elas aqui. Aí, como é que vai funcionar? A árvore, para ela poder crescer, ela tem que ter pelo menos dois blocos de altura. Por quê? Porque ela cresce dois blocos. Então, se aqui ficar alguma madeira, você tira e aí planta. Se aí, cima tiver folha, não tem problema. Vocês têm que ficar atentos para não acontecer. É isso daqui, ó. Porque se isso aqui acontecer, ai, ai. Então, fiquem atentos para isso não acontecer. Tanto que eu acho que eu vou até diminuir a carga dos repetidores. Menos desse daqui e desse outro aqui. Vou diminuir, porque diminuindo a carga assim um pouco. A carga não, o nível dele já corrige um pouco. Como eu falei, ó. Se o terceiro bloco for madeira, não tem problema. Ela vai crescer normal. O terceiro bloco. Se o segundo for, ela já não cresce. Caso vocês tiverem feito mais desse daqui, vocês podem colocar em três pontos diferentes. No caso, onde vocês verem que mais vai crescer a folha. Essa é a dica que eu estou dando. Vocês colocam um em cada ponto. Porque aí, sempre que tiver batido na folha, ele vai vir para frente. Então, só vamos plantar e mandar algumas árvores ali para frente. Até a gente ver que nenhum pistão está funcionando. Bom, galera. Então, nessa linha aqui, ó. Que é a linha que vai crescer o máximo de folhas de árvore. O que vocês fazem? Com o passar do tempo, vocês meio que vêm aqui na sua farm. Meio que poda. A árvore tira essas folhas aqui da frente para vir mais a madeira. Porque o sistema que a gente vai fazer agora, para detectar quando aqui tiver um bloco, só dá certo se o bloco for madeira. Se for folha, já não dá certo. Ou seja, quando essa madeira chegar aqui, aí esse sistema vai funcionar. Como é que é o sistema? O sistema é até bem simples, é, no caso. O que vocês vão fazer? O pistão empurrou 13 blocos. E agora, o que vocês vão fazer? Aqui, exatamente nesse bloquinho aqui, aqui de trás dele, vocês vão colocar uma tocha no chão. E em cima, no bloco aqui que vocês colocaram, vocês vão colocar o repetidor. Na frente dele, vocês vão colocar esse mecanismo aqui, ó. Que é o gerador de sinal. Porém, detalhe. Não altere esse pingo azul do gerador. Porque esse daqui vai ser mais importante para frente. O que vocês vão fazer? Fazer o seguinte. Colocou o gerador de sinal lá. Beleza. Agora aqui, ó. Exatamente nesse repetidor que vocês colocaram aqui, vocês vão colocar outro com a seta apontada para aí. E aí, vocês vão colocar esse receptor de sinal. Que vai receber aquele sinal de lá. Vai colocar o receptor. E aqui fora, a mesma coisa. Exatamente nesse repetidor aqui que está indo para frente, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar o receptor de sinal aqui e um repetidor com a seta apontada para frente. Por quê? Quando chegar a madeira aqui, ó o que vai acontecer. Esses dois mecanismos vão receber o sinal e vão travar esse repetidor aqui. O que vai acontecer quando isso acontecer? Você não vai conseguir mais ligar esses pistões. E vai acontecer isso tanto lá, como eu coloquei lá, quanto aqui embaixo aqui, ó. Ok? Porque se bater a folha ali, já não vai mais para frente. Porque ali também está bloqueado o sinal. Agora eu vou deixar, eu vou farmar mais algumas árvores aqui, para até isso acontecer, para vocês poderem ver. Ó, o que eu falei? Pode ver, ó. Está vindo para frente. Ó, que nem, ó. A madeira que tem que relar aqui é essa daqui, ó. Então aqui, eu já tenho que tirar essa folha daqui. Porque senão lá não vai dar certo. Infelizmente, nesse jogo aqui, a gente não tem ainda nenhum sistema que planta automático as mudas. E nem dar fertilizante para elas automático. Então, a gente tem que fazer isso meio que manual. Plantar e fertilizar elas tem que ser manual. Ó, foi o máximo. Já apertei aqui, ela já não foi, ó. Foi o máximo da farm, entendeu? Viu, ó. Foi o máximo da farm. Essa é a ideia da farm. Com essas folhas aqui, por exemplo, você fala lá, ah, eu quero fazer minhas construções hoje de madeira vermelha. Ih, cara, eu não tenho madeira vermelha o suficiente. Ah, eu tenho uma muda aqui. Vamos pegar e vamos plantar. Aí você vem cá, planta. Vamos ver se vai automático agora. Ó, viu? Entendeu? Beleza? Então, bom. Esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele seu like, beleza? Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você já é inscrito, aperta esse sininho aí, ok? Se vocês quiserem mais vídeos dessa série, mais vídeos de Survivor ou mais vídeos de Mini World, por favor, deixe pelo menos 10 likes nesse vídeo, beleza, pessoal? Pelo menos 10 likes. Se vocês conseguirem bater ou conseguirem superar essa meta, eu já vou agradecer muito, beleza? Não se esqueça de passar também no vídeo anterior da nossa saga, que no vídeo anterior de Minecraft Survivor eu gravei uma farm de peixe. Beleza? Então, dê uma passadinha lá. Passa também no meu último vídeo aí, que eu saio de Zubblock, beleza? Então, beleza, falou e fui. Tchau, pessoal.